Bom turma, estamos aqui já na reta final já Marcelo? Reta final, legal Então vamos lá, tivemos um imprevisto aqui Teve que trocar mais uma bobina Então como foi de última hora Eu tive que correr e acabei comprando a NGK Essa aqui é a nova que eu peguei na concessionária Essa aqui NGK E essas daqui são as velhas do carro Mas como está funcionando E eu vou esperar uma próxima promoção da Ford E vou comprar mais dois Na verdade eu quero comprar mais três Para deixar tudo num padrão só Essa aqui a gente guarda onde é que precisar Então já foi trocado junto a tampa de válvula Já foi trocar a bobina Agora está trocando o aditivo do fluido do freio Vai sangrar E da direção hidráulica Trocou também Mas vai precisar fazer depois Mais para frente mais um pouquinho Porque ainda não ficou padrão Ainda está bem preto Acho que nunca foi trocado esse fluido Pois é Então já Essa aqui deixa para uma próxima revisão Daqui um ano Não consegui filmar pessoal Que eu estava no trabalho Mas o Marcelo já trocou A parte de trás dos freios da Export Tambor, sapato Enfim Trocou tudo lá atrás Já está tudo pronto Que mais? Cara, foi isso daí Agora vamos para a parte de Fazer sangria de freio E vamos trocar o filtro do ar-condicionado também Filtro do ar-condicionado Já dei uma lavada no carro Vocês acompanharam Olha quem está aqui E aí galera Tem um outro aqui também Vamos aproveitar e mostrar a Export Tem um outro chegado aqui Boa tarde Aqui é uma Zetec Que fez cabeçote também Já está finalizando Saudade do Zetec Viu pessoal? Sério Carrinho aqui é bom Carrinho é bom Vamos lá Tem a Meriva também Que vocês já viram Então agora vai trocar o filtro do ar-condicionado Que também o dono do estacionamento Também providenciou para a gente Então vai trocar E agora mais uma catada geral no carro aí Vai ser liberado hoje para o meu pai Que ele está ansioso Vale lembrar que já tem quatro dias Acho que o carro está aqui E ele não andou no carro ainda Olha a situação do filtro do carro O pessoal tem Como é difícil de trocar lá né O pessoal não acaba deixando isso daqui para frente Olha o ar que o dono do carro estava respirando Pois é Olha isso aqui Olha isso aqui Isso aqui foi um mal Deu para ver até o Que isso foi um mal danado para a saúde É puro ácaro né Fungo E a vantagem do Export Que para trocar o filtro do ar-condicionado Ele é simples e fácil É facinho Faz só meia hora que eu estou me batendo ali Só para tirar ele fora Isso que eu não desmontei o console do carro Pois é Não Ali o lugar ali é condenado mesmo Turma Olha a diferença aqui do filtro novo Para o filtro que estava no carro Esse aqui facilmente está uns cinco anos ali Pois é Para mais Isso aqui não é escuro da cor dele não É sujeira tá Porque novo ele é dessa cor aqui Mostra aqui no meio para o pessoal É sujeira Não é Pois é Não é filtro de carvão ativado não Pessoal eu não vou Não vou filmar agora montando lá Até mesmo por conta do horário Já está atrasado Tem um ser ali ó Está aguardando para trocar o escapamento do carro dele Mas a gente já tem vídeo no canal Trocando o filtro do ar-condicionado Vou tentar deixar aqui nos cards aqui Quem tiver interesse em saber como é que troca o filtro do ar-condicionado do Export primeira geração Só acessar nesse link Na descrição do vídeo também eu vou deixar lá para vocês irem lá e assistir Fechou? Vamos seguindo aqui Pronto turma Revisado E agora bora levar para o dono né Isso aí Finalizado Mais um para a conta né Então digamos que a primeira fase aí da manutenção foi feita né Manutenção aí de compra né E agora conforme a gente vai andando e for surgir alguma coisa a gente faz Mas esse carro vai rodar muito pouquinho turma Isso aí vai ser uma média no máximo aí Chutando aí uns 2.000, 2.500 km por ano no máximo que esse carro vai rodar Então bem provavelmente que ele volte quando completar um ano né Um ano mais ou menos Daqui um ano Bom isso então bem dizer Depois eu posso até fazer um vídeo para vocês separadamente Só para não ficar muito longo o vídeo De quanto foi gasto aqui na primeira leva de manutenção desse carro Então se vocês quiserem Deixem aqui nos comentários que eu junto tudo Anota e falo para vocês Só não vou falar a mão de obra do mecânico Porque isso aí vai muito de região Mas fora isso eu passo para vocês tá bom Então bem dizer, nós trocamos aqui na parte de manutenção dele Foi junta da tampa de válvula Hoje a gente, nessa manutenção né Tipo a primeira manutenção pós compra Foram velas, duas bobinas que estavam queimadas Junta da tampa de válvula Fizemos a limpeza, um parcial do fluido de direção hidráulica Troca completa do fluido de freio do carro Checagem dos discos do freio dianteiro Disco, pastilha, tá tudo em ordem, não precisou mexer Em compensação a traseira foi feito completo o freio Foi trocado o tambor, trocado as lonas de freio né Foi feita uma revisão geral lá na parte de trás de freio Sim E lógico, troca de todos os filtros E óleo também E o óleo e também o filtro do ar condicionado né Então acho que aí do jeito que ele tá aí Dá para rodar tranquilo agora né Um ano aí sem se preocupar Sem se preocupar né Então o segredo é esse pessoal É você comprar Por mais que você procure, procure, procure um carro usado Mas detalhes sempre vai ter para mexer E o segredo é esse Você gasta aquele tantão agora no começo Para você deixar o carro do seu jeito né Como a gente fala aqui Deixar do nosso jeito, gabaritado né Gabaritado Isso E depois você vai mantendo o carro nas preventivas Que vai ficar bem mais barato Tem mais algumas coisas que a gente precisa fazer aqui Mais para frente e ver pneu Enfim Isso aí é ao longo do tempo mesmo Mas fora isso Ficou bacana Beleza? Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje Tá bom? Não esqueça de deixar aquele like Aqui embaixo vai estar o canal da oficina O Instagram da oficina Para vocês seguirem lá Do Marcelo também E dá uma força lá para a gente E dá uma força também Isso aí Tá bom? Turma Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Valeu galera Fala turma Tudo bem com vocês? Estou deixando duas opções de vídeos bem legais para vocês aqui Apenas clique em um dos quadrados com o título do vídeo E bom divertimento Tchau E aí Obrigado.